Música Na coluna cursos de AZ desta semana você conhece a graduação em Química da UEL. O curso foi implantado em 1973 e oferece duas habilitações, o bacharelado e a licenciatura, os dois com duração de 4 anos. No vestibular são ofertadas 40 vagas para cada uma das habilitações. No curso de Química da UEL, o aluno tem contato com as disciplinas experimentais desde o primeiro ano. Apesar da escolha por uma habilitação, o aluno tem a opção de sair formado nas duas. Nós temos o curso de bacharel, que é integral, de manhã e à tarde, e o curso de licenciatura noturno. São dois vestibulares separados, mas o aluno que optar pelo bacharel, ele pode durante o curso também fazer as disciplinas complementares e também sair com a habilitação e licenciatura. O inverso também é verdadeiro. O aluno de licenciatura pode fazer as disciplinas para complementar o bacharel e sair também com o título de bacharel também. Tanto no bacharelado quanto na licenciatura, o campo de atuação para o futuro químico é amplo, como explica o coordenador do colegiado, professor João Carlos Alves. Os laboratórios onde houver desenvolvimento de produtos químicos, a necessidade de fazer análises químicas, Então, dentro da agronomia, zootecnia, biologia, química de alimentos, química farmacêutica, dentro do desenvolvimento de medicamentos. Então, é muito amplo. Hoje, professor de química, na verdade, há uma falta de professores na área de química, com a boa formação. Então, a pessoa tem uma opção, um vasto campo também de trabalho. Ele pode vir atuar na universidade também como professor no ensino superior. E foi justamente a possibilidade em diferentes campos de atuação que atraiu a estudante Thalita Oliveira, do quarto ano, para o bacharelado. O bacharel eu escolhi porque é uma área que é mais abrangente. Eu acho que a licenciatura é mais para ser professor. E como bacharel eu posso trabalhar em indústria e também posso seguir a área da pesquisa. Já Simone dos Santos, estudante do terceiro ano, escolheu a licenciatura. Para ela, entre os diferenciais do curso, estão os programas de iniciação à docência, que colocam os alunos em contato com novos métodos de ensino. Eu faço parte do PIBID, que é o programa para docência. Como eu falei anteriormente, ele traz novas abordagens para a sala de aula, sair do curso, quer dizer, da aula tradicional, né? Que seria o quadro e o GIS, através de novos experimentos, jogos lúdicos, para ver se consegue chamar mais atenção do aluno para a química.